Música 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 你负责打水 谁说的 我说的 我劳动委员安排你去打水 又不是我选的你劳动委员 你管不着我 你去不去 你不去我报告老师了 你针对他你上瘾了你 老师他刚才不是这样的 奸诈小人 根据上届师姐的经验教训 提交选课页面后 如果是无尽旋转的空白页面 记住啊 千万不要刷新 知道了知道了 你都唠叨一早上了 实验室爆炸的事 就算是过去了 学校这么大 以后应该不会再有交集了 那就好 爆炸一过必有后福 希望如此 老天保佑我 千万不要花到老天宁队 拜托 拜托 我卡住了 等候调刻 不是说好了一起去练跆拳道吗 你怎么自己去上舞蹈课了呀 网速慢选慢了 非调到舞蹈课 我就说嘛 你放着好好的学校寝室不住 你非得回家住 你这个校园网出了学校就现宿 你又不是不知道 那怎么办 我不想去跳舞 能怎么办 你现在只能和那个调课的老师说一下 看他能不能往开医院 给你这个校草的一个机会 百二十九 进去五十五元 花费套餐 剩余一百七十四元 方女士 您在本月底 也就是今天 迎来了财政结余一百七十四元 加上马上到位的助学金 您又将平安度过下个月 在这里 我问你的心情和智慧鼓掌 方黎 思琪啊 你看了公高兰的通报没 什么通报啊 就 化学院方黎同学 因为归神实验室 受到警告一次 并取消助学金资格 一百七十四 是要哪儿找那么多钱啊 方黎 别担心 通告批评而已 如果 你要是需要钱的话 可以找我借 先谢谢你了 不过我有一份校外兼职 钱的事情我应该可以自己解决 只是看到处分 还是会有一点不高兴 但仔细想想也没什么 不经历风雨 怎么见彩虹呢 方黎 你真的很厉害 我很佩服你 你是说我炸实验室吗 不是 我是说你这种 乐观主义精神 好热身啊 好热身啊 不容易来 走 好热身啊 走 走 你都追我了 走 走 走 走 走 走 O que é isso? Olha, você vai querer querer fazer isso? Ah! Assim, você vai querer fazer isso? Isso é isso. Não sei se você pegar essa opção. Isso é isso. Eu acho que essa opção é bem, você não se preocupa. Então, você não é preocupado? Claro que você tem medo. Agora sim. Agora sim, você vai querer dizer isso mesmo? É isso aí. Eu não estou a dizer com isso. Eu não estou a dizer com esse tipo de cara. fala é o que? Ê era uma coisa que o kleve. Sabe o que você vai precisar? Deixe-lo. Por favor, dixe-lo. Envoy até antes. Veamos a separação. Ambos um dos, por favor. Para o nosso smok, é uma vez de novo. Fique interesante com os outros. Fique-se com o nosso companho. O meu material! Como você pode fazer aqui em pick-up? Claro. Eu vou fazer um processo de trabalho. Hoje é nosso primeiro ensatado. Vamos começar a preparação. Para fazer o processo de trabalho. Apesar do movimento. E aí? Uma hora de conversar. E aí? Fica em geral. Um, ó… ÓMira! ÓMira. ÓMira, óMira! 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 O que você tem antes de ser nós? Comprei com os doisers. ÊL curtiu! Inquízo! Um, 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 um Vão leu, você vai te cair um pouco mais teatro? Seu, eu não consigo me apoiar? Seu, eu não consigo fazer isso? Ais, eu não consigo fazer isso. Luz, você tem uma boa entretenção? Luz doce? Não é isso? Não é isso aqui, sei quem é que dá o cara de um homem. Eu acho que não tem medo de fazer eleição. Eu acho que não tem medo de fazer eleição. Eu devia fazer ele 5 mil reais. Um ano mais de 90 mil reais. Um ano mais de 5 mil reais. Bom, você tem que mais você. R$280,00 com o curso de vestir. Vou pagar um curso de vestir. Você precisa ensinar? Eu posso usar o treino de vestir. Você já falou que para você ter um尊重 de vestir. Você não precisa de vestir. Eu vou te enviar para cá. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso? O senhor, eu posso fazer isso? Você pode fazer isso? Não pode ser? Não pode ser R$116,00 menos R$288,00 R$1396,00 Quante é essa geteja? Você que eu estou fazendo? Você. Eu estou fazendo muito bem. Eu não vou te fazer isso. Você está bem sucedido. Você tem que aprender um campeão com o Herrn. Quando eu estarei, eu posso ir. É muito difícil! Você se deve levar? Você deixa ela para trás. Eu vou passar para você. Eu estou tendo em roupa. Eu estou ocupada. Bom dia, você não vai gastar dinheiro, eu sempre estou esperando a sua conta. Não é isso? Não é isso? Não é isso? Mas você vai ter feito um trabalho de passear. Mas você vai ter feito um trabalho para ir para ir para a sua vida. Você não deve ter feito uma coisa para fazer isso? Você tem um trabalho de passear em um trabalho? Você tem o trabalho para você? Eu vou tentar tentar. Você não vai ter que comprar um trabalho? Eu vou te dar um trabalho para você. Você tem certeza que é esse tipo de forma? É isso aí. Se você acha que o professor não é bom, você pode ir procurar ele. Até que ele não é tão bom. Obrigada. É isso aí Vocês... O que é isso? O que é isso? Eu não posso perguntar a professora de aprendizagem. Sim, sim. Seja assim, há pouco tempo. Eu vou procurar um pouco de roupa de roupa. Você pode? Eu só posso fazer a própria roupa. Bom, eu vou começar a fazer um novo curso de aprendizagem. Então, eu vou te ensinar uma semana de aula para o curso. Esses são os dois. Você não vai dar um curso de aprendizagem. Por isso que eu vou te ensinar. Mas eu vou te ensinar a minha vida. Mas eu vou te ensinar o curso de aprendizagem. Eu vou te dar um pouco Lourdes, vocês vão fazer um vídeo para eu ver vocês em seguida de treinamento. Eu vou te dar um vídeo para vocês. E agora, eu vou te dar um vídeo para vocês. Você não vai me dar uma vez assim de um brilhante? Você vai me dar um brilhante. É isso aí? Você tem que ver com você? Não se veja com você? Não se veja consciente. Não há uma espécie de dança. É uma espécie de dança. É isso aí? Vamos continuar. E aí Isso é uma situação? Você é louco de mim? Bom dia, eu vou te dar uma olhada, eu vou te dar uma olhada. Ah Estou na aula não se sentiu. Estou em casa. Eu vou para você. Suquinha. Estou em casa. Você está em casa. Você está em casa. Você está em casa em casa. Estou em casa em casa. Estou em casa em casa. Veni? Eu vou me não sinto. De novo. Esco. Eu estou aqui. Eu estou aqui no local. E aí. Vamos lá. Eu estou lá. Vamos lá, eu estou com medo. Você está com medo. Florena. Eu estou com medo. O que é isso? Eu sei que vocês estão fazendo aqui. É isso, eu estou fazendo um livro. Então, eu não sei. Você está dizendo que você estiver em uma mulher. Você não tem um filme de formação. Você tem um livro. Você não tem um filme de formação. Você nunca tem um filme. Você não tem um filme de formação. Eu não sei que você faz a mesma coisa. Você não pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Eu pensei que você não é um instrumento que eu não sei fazer isso. Como que você tem um cara de ser um cara de gator? Oi, o senhor? Achei, por favor, por favor. Vou em frente. Eu estou aqui. Eu estou aqui, não é? 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 Oi, eu sou o cara! É um problema. Vamos fazer o que você fazemos. Sim, vamos para o senhor. Eu estou fazendo o senhor. Um dia para vocês. Vou te mandar para você. Alô? 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 Se inscreva no canal, você vai para casa. E para casa, você vai para a minha casa. Ah, bom. I подходa. Alô? Você não é um tempo? Eu acho que você não vai estar aqui com a sua mãe. Você está aqui. Então você vai para sair. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vívica. Vamos lá. Vívica. 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 É uma senhora às vezes. Vamos lá. Vou para você. Não. eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar de cá. Eu não vou deixar de cá. Eu não quero mais de cá. Está em uma perda de caixa. Tema de caixa. Se o fogo em um descanso, A gente consegue afirmar umning. Escher um tempo que esteve sendo destruído. 36.5 A segunda vez. A COGVA. Você pode encarrar água. Um estil de acento. A COGVA. Não vai ser ocupado no momento. 36.4? A COGVA. A CIDADE NO BRANCHO. O que será? Os mentes não se preocuparam? Eu não soube, não soube. Eu estou com um pedaço de mim, mas não é o que eu não soube. Você não sabe que eu não soube. Você não sabe como se você está em um prazer. Você não sabe que eu soube que eu soube. Você lembra? Você lembra? Eu soube. nogalouкої e mesmo a cabeça, não pegue na cabeça você não consegue? Todo dia demanou, não puja irmos para quem fazer o que você gosta de sair e tal. Você não é uma pessoa que não se trata. Você está lá? Você está lá? Você está lá? Você está em um lugar a minha atenção. Não, não é muito fácil. Espero que você tenha gostado. Obrigada. Eu fico importante. Só isso não tem problema. Não, mas não tem problema. Vamos lá, vamos lá. Você e o Lê não é um professor. Também não é um professor. Você sabe que é isso? Nós dois anos atrás. Agora é um professor. Então, nós também somos professor. Você é um professor. Eu vou dizer que eu não me importo. Para ele, eu tenho que saber que ele ainda tem um vestido de vestido. Vou pegar a roupa. Você não está comendo? Você não está comendo? Você gosta de usar? Você já viu o meu jeito. Você não pode me derrubar a fãs lindas. Seja você, você vai dar uma fãs lindas. Fãs lindas. Fãs lindas. Você não está comendo. Eu não estou comendo. Fãs lindas. Fãs lindas. Fãs lindas. Você não tem que fazer uma fãs lindas? Eu te digo que o senhor está fazendo uma fãs lindas. Então, você está fazendo uma fãs lindas. Você está fazendo uma fãs lindas. Você está fazendo uma fãs lindas. Por que? Mel know Your house. Eu fazia sentido um trino. Você não esperaTMAS. Você já tem alo. Eu fizer produtos para assadir humanamente 095 máximo. Eu não perguntoautres. Foi troinação. Seja sim, não precisa médio. Toma. E aqui pra mim, eu posso fazer uma fãs. Meu emprego. Então, eu vou fazer uma fãs lindas. Você fizer um tongues para minha. Você seIndia para quanto. Euelleρί valuation para seu couple. Uma nova dúvida para os dias das horas. Mas num carnão de 真的 restante. Tip neben essa dúvida. Ainda não, você está em uma hora de ser usado. Você não vai estar em um ano inteiro. Eu não posso conseguir você para você. Como você está em uma hora de ser usado? Você tem uma empresa de todos os dois. Comunidade e um serviço de serviço. E um dinheiro para você ter usado. Não, você não pode ser assim? Não, você pode ser assim. Você quer que você possa fazer. Não, você quer que você faça. Não, você quer que você faça? Fife. Você ainda tem um trabalho de emprego? Você não é que você está em trabalho? Eu gosto de trabalhar com você. Você vai poder fazer isso? Você vai me perguntar. Ok. Você ainda não está tão feliz? Eu já disse. Eu não estou falando de mim. Eu não estou falando de mim. Eu não estou muito mais em crescimento. Eu gosto de mim. Tchau E A A A A A A A Zunho Você não vai ficar tão feliz Você não vai ser tão feliz Você não vai ficar tão feliz Eu tenho razão de ser um prazer Não é uma música música Não é que você não vai ter a sua vida E aí Eu conheço o que eu conheço antes de mim, mas não é assim. Você conhece o que eu conheço? Eu sou um grande. Eu sou um grande. Eu sou um grande. Como se você cresce, você tem mais um grande. Você vai ser um grande. Eu sei que você está certo. Você tem uma roupa de roupa de roupa de roupa. É uma roupa de roupa. E aí Seu o quê? Não vá para fazer isso. Você ainda está jogando esse vestido? Não vai ter esse vestido? Tudo bem. Você precisa fazer isso antes de aprender. Você precisa fazer o livro na descrição do livro. Você vai fazer o meu avião? Ele não vai sair. Ele não vai sair. Você tem que se tornando assim? Eu acho que eu estou usando esse vestido. Eu posso ir para você. Vão lhe. Você é... Eu soube. Eu soube. Eu soube. 还是路边回发光的急救 老师可以开始上课了吗 开始课验上一节课的内容 开始准备动作 打尖 我的小朋友 想把你藏进没烦恼的宇宙 可又害怕自己不够优秀 也总是有一种 说呢 Se você穿 esse衣服, eu sou eu. Eu sou eu. Obrigado. em um abraço, não me lembro. Obrigado, senhor. Você pode me pedir para você? Você não tem certeza. Você quer comer o que você quer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu... Não tem problema. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Você pode 말 seu Jebeo! Olha. Eu não sei dizer que ele não me informe. Luan, você tem tantas coisas que você quer me dizer? Eu acho que eu vou comprar um alquilhão. Você está aqui. O que você quer comprar um alquilhão? Ah, eu estou aqui. E como é? Um... Seu que você gostaria, eu vou comprar. Você vai ver se você está aí? Você pensa em casa? Não tem uma história. Oi, você tem que me enviar? Você tem que contar sua ordem, o dinheiro. Mais mais que você receba. Consegui-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Bom dia, você pode vir aqui. Esse é o seu trabalho. O que é isso? 116 加上 177 减去 166 等于 418 莫言 谢谢你 这家伙 说句不客气 要命似的 就当是你对我的补偿好了 谁让你之前那么整我 可你 真的什么都不记得了 我们油激小时 我们哈哈哈 你好 我们好 不客气 放开 我又冥救了 ritt 孩子 因为 对 Eu não me lembro de um pouco. Eu não me lembro de um pouco. Eu não me lembro de ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto